Música Fala pessoal, boa noite, tudo jóia? Vamos dar um tempinho aí, entrei um pouquinho antes Esperar o professor entrar aqui, deixar a turma chegar aí Que a gente já começa a bater um papo aí, tá jóia? Vamos bater um papo aí com o professor Paulo Arbex O cara é fera aí na plantabilidade Então vamos focar bastante aí em áreas para produção de silagem Certo? Como a gente obter aí boas produções Obviamente começando com um bom plantio, beleza? Vamos aguardar a turma chegar aí que a gente já começa Música 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 Boa noite pessoal, boa noite, tudo chegando aí Música 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 Show de bola, pessoal, muito boa noite a todos aí Obrigado por estar participando aí, tá jóia? Para quem não me conhece ainda, meu nome é William Santos Eu sou um dos integrantes aí do Trek and Feed Essa proposta que a gente juntou aí de rastrear, né? No rastro do alimento aí, a gente rastrear até Até entregar na boca da vaca, passando por todos os processos Então eu vou convidar aqui o professor Paulo Arbex Para a gente iniciar aqui, ele já entrou, acenou aqui Estamos bem na hora aí, né? Então vamos convidar ele aqui para a gente iniciar nosso bate-papo aí Boa noite Marcos Estou me entrando aí, Bruno Boa noite professor Ô William, tudo bem? Tudo bem? Peraí que está conectando aqui no Conaê, agora sim Agora conectou Ô, show de bola, bom demais Consegue me ouvir bem? Tudo certo, hein? Sim, tudo certo, William Tudo certo, obrigado pelo convite, viu William? Satisfação com você aqui Ótimo, a gente que agradece aí pela essa tristeza do senhor em participar A gente bateu um papo aqui hoje sobre plantabilidade Que é um assunto que o senhor espera e domina bastante E só para eu fazer uma introdução para o senhor aqui Professor do nosso público Então nós somos um perfil aí bem voltado para a pecuária A maior parte do nosso público é pecuária São seguidores da pecuária E obviamente pecuária, hoje a gente fala em silagem Basicamente de silagem de milho, alguma coisa de silagem de sogro E obviamente a gente precisa entender E nós, como pecuarista Estou colocando aqui como produtor Também como pecuarista A gente peca às vezes Em plantabilidade A gente não faz de acordo Então, foi essa proposta De convidar o senhor Para a gente bater esse papo aqui Para a gente passar alguns pontos para o pessoal Para a gente ir acertando Levar essa informação É uma missão nossa É levar informação boa para a turma Desde já eu agradeço O senhor está tirando uma parte do seu tempo Para levar informação de qualidade para a turma Eu que agradeço, William E depois eu quero conhecer Porque eu estou vendo gente Que me segue Está entrando na live Depois eu queria conhecer o seu perfil também Você falar um pouco Da Tracking Feed Como é que é, tá bom? Faz favor Não, perfeito A gente pode A gente pode começar Pode deixar isso para depois Então a gente direciona a conversa aqui E no final a gente faz um bate-papo aí Falando sobre os perfis Para quem Para o nosso público Que ainda Obviamente boa parte já te conhece Começou a seguir o senhor aí Nesses dias E a gente faz esse bate-bola aí Apresentamos o Tracking Feed Para você também Tá, joia? Estou ótimo Claro Estou de bola Professor Então para a gente ir Direto ao ponto A gente aproveitar o máximo aí Dos conhecimentos do senhor Para a gente iniciar aí Quando a gente fala em silagem Professor Nós temos alguns limitadores Principalmente da produção de leite A gente faz safra E às vezes safrinha Nem sempre Nós temos condição De fazer plantinha sobre palhada E às vezes o produtor Que tem a necessidade De fazer safra E depois de entrar com a safrinha E às vezes fica com aquela janela Muito curta Ele tem um tempo ali Muito curto Ele fica muito ansioso Para colocar a semente No chão rápido E às vezes ele quer Compensar esse tempo aí Em velocidade de máquina Então isso é um problema Que a gente vê sempre O que o senhor pode comentar Para a gente aí Da importância De velocidade de plantio Nas operações O que tem o impacto Da velocidade Na qualidade Na distribuição de semente Perfeito William Então Primeira coisa Que a gente tem que falar Que a velocidade A correlação da velocidade Com a qualidade de plantio É direta Ou seja Eu costumo falar Que não existe nada Na agropecuária Em geral Que seja exato Não é uma ciência exata Igual matemática Está certo? Mas se tem uma coisa Que a correlação é direta É a velocidade Com a qualidade Eu aumentei a velocidade Minha de plantio Eu vou ter perda Na qualidade Na plantabilidade Isso tem o Quem me acompanha Aí sabe Faz 20 anos Que nós trabalhamos Com plantabilidade E se você mostrar Um resultado Para mim Que se você fizer Um lado a lado Uma velocidade maior De melhor plantabilidade Do que uma velocidade menor Eu falo para você Que não está certo o teste Porque todos vão dar O contrário Bom Falando isso Então A gente Você comentou Que a minha janela é pequena E eu tenho que plantar Numa velocidade maior Tudo bem Só que o produtor Ele tem que ter a consciência Que o plantio dele Não vai ficar legal Numa alta velocidade É essa a primeira coisa Então eu costumo falar assim Eu sempre vou para o lado De se plantar bem Com capricho Está certo William? Então esse Esse negócio Fala assim Ah não Vamos plantar mais ou menos Para poder fechar a área E tal Não Eu acho que a gente Tem que plantar bem Porque assim Tudo é conta Né? Eu Eu falo que Tudo que a gente tem que fazer É custo-benefício Está certo? Então você vai lá Você compra uma semente Uma semente de milho Por exemplo a silagem Que não é uma semente barata Está certo? Convenhamos Não é uma semente barata Daí eu tenho O custo da área Eu tenho o custo Da máquina Da semeadora Eu tenho o custo Da operação Do operador Né? Eu tenho tudo esse custo De mão de obra E eu vou fazer Mais ou menos Essa que é a minha Essa que é a minha pergunta Você entendeu? Ô William Então eu sempre sou a favor De plantar bem E mais ainda Vale a pena Né? Vale a pena Vamos dizer Nos grãos Nem se fala Né? Na produção de grãos A correlação É mais direta ainda Mas nós não podemos Cair naquele negócio De falar assim Bom Silagem Depois vai lá Vai picar tudo mesmo Pode ser de qualquer jeito É esse É esse É essa verdade aí Esse dogma aí Que nós precisamos tirar Você entendeu William? Porque tem trabalhos Falando na própria silagem Que quanto melhor Você planta Isso é lógico Eu coloquei no Instagram Ontem Uma foto De uma planta dupla Daí você vê a espiga Comparando Comparando uma espiga Uma espiga De uma planta dupla Com uma planta Com o espaçamento aceitável A diferença é absurda Então é isso Que vai refletir Depois Na hora da balança Lá na hora da silagem Na qualidade Da sua silagem E na quantidade Legal pessoal E assim Isso é tão importante E às vezes O pessoal Não faz conta Eu fiz umas continhas Bem rápidas Uma pontinha de padaria Que é aquela conta Uma dupla Eu peguei Em cinco metros Ali Em um metro Uma distribuição Vamos pegar um espaçamento De 80 centímetros Caindo cinco plantas Por metro Se eu tiver Uma dupla ali Ou seja Eu tenho três sementes Bem distribuídas E tenho dupla Uma dupla Certo Uma planta média No ponto de silagem Ela pesa em torno De 900 gramas Se essas duplas Eu cair ela Para 800 gramas Eu estou perdendo 100 gramas Só E o senhor sabe Que isso acontece Em um hectare Quando eu extrapolo Isso aí por hectare Em 12.500 metros Isso vai dar Quase Duas toneladas e meia De silagem Certo Então é muita coisa Hoje a tonelada de silagem A turma está passando Na perda Porque às vezes Não consegue Emendar o ano A quantidade de silagem Não capricha Lá no plantio No início E aí você pensa Numa área de 50 hectares Vamos arredondar Para 100 2 toneladas Mesmo 250 toneladas Hoje a tonelada de silagem Ela vai chegar Facilmente Daqui a um tempo A 400 reais A tonelada Isso é muito dinheiro É muito dinheiro Um simples ajuste De marca Às vezes Ele não quer tirar Meio dia de serviço Para ajustar a máquina E ter uma eficiência boa Isso que é mais legal Viu William Viu Só completando O que você falou Você falou tudo Corretamente Só complementando É isso O que você falou Porque a gente A gente pensa A gente fala Ah não Eu não tenho tempo Para acertar a máquina Rapaz É uma coisa assim É meio dia de serviço Faz uma diferença Danada Você entendeu Você ficar em cima Da máquina ali Você regular ela Adequadamente Faz toda a diferença Nós vamos colocar Talvez o senhor Me corrija Mas em torno De 70% 80% Dos nossos insumos Do dinheiro Gasto Adubo Semente Diesel É no plantio Então merece Um cuidado nosso Do produtor Exatamente E qual que é O impacto De a gente Trabalhar Por exemplo Com uma velocidade Além Daquela velocidade Recomendada Por exemplo Eu passo para 8 km por hora Uma máquina Que tem capacidade Para 5 Talvez Ou para um terreno Ou para um solo Qual que é o impacto De eu aumentar demais Essa velocidade Ótimo Essa é a pergunta fundamental Não William Essa é a pergunta Que vale 2 dólares Que eu costumo brincar Porque o que acontece O impacto O impacto é direto Para você ter uma ideia Daí tem trabalhos Nosso aí Mostrando o seguinte Se você pular Se você pular De 5 km por hora Para 8 km por hora Que é uma velocidade Normal Que o pessoal Às vezes planta Com máquina mecânica Com máquina de disco Isso aí Vai acarretar A 25% A mais De falhas E duplas Pô Daí você faz Essa conta Que você fez Pega 25% Da sua área E com falha E dupla Você vê Quanto você está perdendo E hoje está muito legal Fazer essas contas Porque com o preço Que está O milho A soja Eu falo assim Ainda mais O produtor O produtor de silagem Está na hora De ele ganhar dinheiro Está na hora Quem vende silagem Quem produz Está na hora De ele ganhar dinheiro Então a gente tem que Pegar atenção Nesses detalhes Que é o que vai fazer A diferença Com certeza E aí talvez Justifique até Plantar um pouco menos De área Para fazer a coisa certa Que ele gasta Milhão em sumo Economiza E fatura mais Você está vendo O que é custo-benefício É assim Dentro da minha janela Eu planto bem Não vai dar Minha janela Então eu não vou conseguir Plantar Então o que você tiver De janela Plante bem Plante o melhor possível Tudo que vale a pena Ser feito Vale a pena Ser bem feito Bem feito E eu aprendi Esses conceitos De criança De criança Eu lembro De criança Mais ou menos De meninão O pessoal Que acompanhava Eu na roça Rapaz O cara falava Eu tive um cara Que foi um professor Um cara lá de Lavras Ele falava Lá de Minas Ele falava O Pedro Castro Neto Esse mesmo Ele falava Tudo que é para ser feito É para ser bem feito Eu lembro Eu lembro um dia Eu lembro um dia Que a gente estava fazendo Medição Nas plantas Eu lá Bobão Coisa O molecão Lá Ele Daí choveu Na hora da Choveu na hora do almoço Daí de tarde Ele Eu fui lá E mandei uma mensagem Para ele Olha que bobo Ele falou Seu Pedrão Nós vamos continuar fazendo Ele foi lá Eu falei assim Mas como não Eu falei assim Não, mas está chovendo Pedrão Ele falou assim Rapaz, tudo que você começa Você tem que terminar bem feito Está certo? Se a gente deixar para amanhã Para fazer isso aí As plantas já não vão ser a mesma Aquilo lá foi um aprendizado Para mim, William Mas foi um aprendizado Eu falei assim Cara Daí ele falou Ele falou assim Tudo que você vai fazer Às vezes não sai do jeito Que a gente queria Mas o mais legal Você sabia que você tentou Fazer o melhor Esse que é o O bacana da história É da sensação Na gratidão E ter Sensação Isso Ter que ser o melhor Tudo bom Pessoal E tem Eu já escutei assim No campo também O pessoal falando E é meio que uma Uma dica prática Assim Para você acompanhar A velocidade De plantio Obviamente é monitorar Como está a distribuição Mas assim Assim Você caminhar Atrás da máquina Sem correr Sem dar aquela troteada Essa seria uma recomendação Prática Eu acho que ela é Elevada Ela é boa Para o campo Assim É bacana O seu passo normal Pô Que legal Você sabe das coisas Isso é uma coisa Que pouca gente sabe Da prática O seu andar Seu caminhar normal Do lado da máquina Quer dizer que a máquina Está a um metro por segundo Ou seja 3,6 km por hora Está certo? De 3,6 a 4 km por hora Que é o caminhar nosso Normal Se você estiver correndo Atrás da máquina Alguma coisa está acontecendo Entendeu? Para acompanhar a máquina Se você estiver correndo Para acompanhar a máquina Alguma coisa está acontecendo Então tenha isso Como base Vou arredondar Vai 4 km por hora É a coisa do seu passo Do caminhar normal Se a máquina está indo Mais rápido Do que você vai Estar tendo que correr Atrás dela Alguma coisa está acontecendo De velocidade alta Essa é a bela dica Essa aí é 2 dólares Para você Viu William Muito bom No final Vamos ver se a gente consegue Juntar Talvez uns 5 dólares É Sabe por que? Faz muito tempo Faz muito tempo Que eu aprendi isso E faz muito tempo Que eu não falava Faz muito tempo Que eu não falava Olha Acho que nem meus alunos Que eu estou vendo aqui Que estão aqui na live Eu nunca falei isso Para eles E é um negócio prático Para você saber Para você saber Medir a velocidade Legal Show de bola Tem Deixa eu ver o nome dela aqui Para eu não pecar O Rogério O Rogério Isso mesmo Você está perguntando Se já tem algum equipamento Algo que proporciona Velocidade maior Na casa dos 5, 6 km por hora Vamos lá Rogério Bela pergunta Excelente pergunta Sabe por que? Porque tem máquina Vendendo aí As máquinas mais novas É que a gente não conversou De tecnologia ainda Nós estamos falando da média Nós estamos falando da média Então quando Eu acho que a frase Que eu mais falo Em todo lugar É assim Não existe receita de bolo E não existe receita de bolo Mesmo por causa disso A mesma velocidade Que eu planto Aqui em Botucatu Num terreno De declividade Com tudo torto Com máquina Com baixa tecnologia Não pode ser A mesma velocidade Não é para ser igual A velocidade Que eu planto Lá no Lá em Sinop Lá em Lucas Lá que é uma mesa De bilhar Lá no 63 Lá no centro-oeste Entenderam? Então cada um Tem o seu corpo Por isso que é legal A pergunta que o Rogério Fez Tem máquina hoje Com melhor tecnologia? Professor Tem Tem máquina hoje Que vai lá e solta A semente quase no chão Então ela não fica Recocheteando no tubo Eu tenho um tubo especial Um tubo condutor especial Que vai levar A mesma coisa Que eu colocasse com a mão A semente É claro que eu posso Não vamos falar É o que eu costumo falar Tem professor que não sai Da sala de aula Que não sai Do escritório dele Nunca foi Sai da toca Nunca foi Nunca sai da toca E daí vai lá E fica vomitando Coisa teórica Entendeu? Agora a prática Não Tem máquina hoje Que consegue fazer Numa maior velocidade Entendeu? A gente fala pela média Quando fala velocidade Não é falando de velocidade média Agora sim É Com uma alta Tecnologia E o produtor sabe O produtor sabe Viu Rogério Qual que é a velocidade Que ele Que ele consegue Fazer um plantio bom Por quê? Porque ele começa Plantando numa velocidade Daí ele vir E fala assim Acho que dá pra dar Uma apertadinha Ele vê como é Que ficou o resultado Tá certo? Isso aí é o teste Que todo mundo faz O cara sai Você sai plantando Sei lá Cinco Cinco e meio Daí vai lá Pô Tá um filezinho Do boi E fala assim Acho que dá pra correr Um pouquinho mais Estamos nas condições boas Tal, tal Então é aí que acontecem os erros Mas respondendo a sua pergunta Só não me fale De 16 km por hora Que nem você citou aí Tá certo? Isso aí já é uma coisa simples Só pra uma condição É 0,001% Tá certo? Perfeito Show de bola Professor Que o pessoal gosta Às vezes de querer acelerar E assim O pessoal da silagem Hoje a maior parte da silagem Ela tá em Minas Que são regiões Algumas regiões Com a topografia um pouco melhor Igual ao Alto Paranaíba Mas nós temos regiões No sul de Minas Com declividade alta E nós temos selagem também Um pouco em São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Não são só Não é esse tapetão Essa mesa de bilhá Igual o senhor falou Lá no Mato Grosso Então a gente tem que cuidar Mais ainda Com relação a essa velocidade Pra gente ter uma Boa eficiência E uma distribuição legal De semente Exato E assim E assim O que é legal falar também William O que é legal falar também É o seguinte Acho que deu uma travada Deu uma travada aqui É Deu uma travadinha Mas tá Voltou Estou te ouvindo Beleza Ótimo Então vamos lá Então eu tô falando Eu tô falando dessa média Realmente com o pessoal da silagem Entendeu Que é geralmente Máquina pequena Terreno Menos plano Com um pouquinho Com um pouquinho De declividade Então eu tenho que respeitar Eu devo respeitar A velocidade Tá certo Mas tem tecnologia Respondendo a pergunta Do Rogério Tem tecnologia Pra Principalmente Pra grãos Pra plantar Pra plantar Em altas velocidades Em solos Que permitam isso Pessoal Seguindo aqui Um roteirinho Que a gente fez Pra gente tentar abordar O máximo de ponta A distribuição De semente As maiores causas Por exemplo De dupla E falha Quais são as maiores Causas de dupla E falha E como a gente Trabalhar Pra corrigir Estão falando De velocidade Que acho que o pessoal Entendeu aí Que é importantíssimo Dupla E falha Problemas E como que a gente Trabalha Antes Pra evitar Isso daí Pô Essa pergunta É excelente Acabou a live Que nós vamos falar Essa vale Mais dois dólares Rapaz Essa vale Mais dois dólares Antes disso É Bruno Deixa eu ver O Bruno falou Precision Plant É outro equipamento Aquele que eu falei Que solta com a mão Quase lá embaixo É o coisa Da John Deere Exact Emerging Tem a Precision Plant Também Que faz um Que faz um dosador Excelente Eu não tenho problema De falar marca Porque quando a coisa É boa eu falo Tá certo? Então é outro Dosador excelente Agora vamos pra pergunta Que o William fez Que é muito legal O Bruno O Bruno Professor Ele é colega meu De trabalho De empresa É Só logo logo Vai estar conversando Com a gente Também sobre Fertilidade Pra área Estilagem Opa Show de bola Não E ele conhece Da mortadela Porque falou Da precisão É um dos dosadores top Que a gente tem No mercado Tá certo? E vamos falar De dupla e falha William O que que provoca Dupla e falha Primeiro vamos falar O que provoca E depois A fala das consequências Que você já falou Aí das perdas Você já fez Até o cálculo Tal Tal Alguns dos problemas Alguns dos problemas Que causam Dupla e falha Nas semeadoras Mecânica De disco Escolha errada Do disco Escolha errada Do anel Isso a gente Vê muito No campo Não sei se o pessoal Aqui conhece Você me permita Falar William A gente faz Uma Eu tenho um projeto Inclusive Nós estamos quase Na divisa Com o Paraguai Eu vi alguém Do Paraguai Aqui Crebinho Nós estamos Do lado Aí estamos Em Ponta Porã Tá? Minha equipe Nós fazemos O que? Nós fazemos A inspeção Periódica De semeadores O IPS A gente vai Na propriedade E faz Esses treinamentos De plantabilidade Né? E assim O que a gente Vê de escolha De disco E anel Errado É uma festa William É uma festa Quando eu tô Dando aula Eu pego Dois discos Assim ó Um errado E um certo Né? Daí eu vou lá E mostro E mostro Pra galera Eu falo assim Qual disco Vocês acham Que é o certo Aqui? Mais de 50% Escolhe o errado Por quê? Porque primeiro Que o menino O aluno Pela falta De experiência Então não é Todo mundo Que é do eito Segundo Porque qual Que é a tendência Nossa Do nosso olho É você Ó Isso aqui vale 5 dólares A tendência Do nosso olho É escolher Um orifício Um furo Do disco Que seja bem maior Que a semente De medo dela Se for muito justo A semente Não vai cair Tá certo? Então a gente Vai lá E às vezes Escolhe um disco Onde o orifício Seja maior O que que acontece? Entra de duas Né? Entra de duas Daí fica uma Encavalada Na outra lá Ou o pior dos mundos É quando ela trava O orifício Né? As duas vai lá E ela trava O orifício Daí o marteletinho Lá esporinha Não consegue Não consegue empurrar Você imagina Ó Cada volta do disco É uma falha Né? Se eu tenho um disco De 40 furo Cada volta do disco É uma falha Imagina quanto que eu vou ter Quanto que eu vou ter de falha Imagina caindo duas Cada volta do disco Vai cair duas É uma dupla Né? Daí vai lá E estoura Esse é o principal motivo Tá certo? O que mais tem de motivo Para dar dupla e falha William? Acabamos de falar Velocidade É outra coisa também Por que que velocidade Dá dupla e falha Professor? Porque geralmente Né? Daí assim Você vê Seguido de uma falha Tem uma dupla Então é falta de Não foi erro Do disco e do anel Foi erro Na hora dela cair Por causa de velocidade Tá certo? Por que? Porque ela ricocheteou Dentro do tubo Então ao invés Uma vai lá e cai lisa Ó Ó meu dedo Uma vai lá e cai lisa A outra vai lá e ricocheteia Dentro do tubo O que que vai acontecer? Essa aqui vai ter um atraso E daí vai ter uma falha Seguida de uma dupla Que atrás vai lá E ela cai duas juntas Porque a outra já tá caindo Também Então eu tenho dupla Né? Esses são os dois principais erros Tá O que faz ela Recochetear É a velocidade? É a principal velocidade Tem o tipo do tubo condutor Também Às vezes eu não Eu não prendo Aí nós vamos chegar Nos detalhes do detalhe Mas isso é bacana Falar, né? Então É Por exemplo O tubo condutor Da semente Ele fica no meio De dois discos Ali, né? Pra quem conhece Plantadeira Ele fica no meio De dois discos E ele tem um encaixe Ele é encaixado ali O que que eu cansei De ver fazendo manutenção Em máquina Também aí pelo Brasil Que vai lá E a turma não encaixa O disco O que que acontece Com o tubo? A hora que ele vai no campo Ele fica batendo Ele fica batendo Daí a semente A semente não cai regular também Tá certo? E o último Pra gente falar Mais um Né? Mais um motivo De dupla e falha William É o seguinte Quando falta pressão No carrinho Falta pressão na linha Né? Então eu não consigo Dar pressão adequada Quem já nunca andou assim Do lado da Do lado da plantadeira E ela vai batendo Ela vai Ela vai batendo Pra cima e pra baixo Assim, ó Né? Isso aí é falta de pressão Na linha O que que vai acontecer? A semente começa a cair Em zigue-zague Tá certo? A semente cai em zigue-zague Isso aí pra dar dupla e falha Também é um espetáculo Isso eu já notei No prato Mas não sabia a origem Não sabia a origem Do problema Tudo de bola Ó que legal estudar isso William Ó que legal estudar isso É Sabe o que pode ser isso? Aperto de parafuso Da linha Você acredita Um negócio desse? Que a gente chega A primeira coisa Quando vai fazer manutenção Da máquina Você pega o carrinho assim Você pega atrás da linha Assim Você dá uma chacoalhada Às vezes é reaperto De parafuso Que tá Que a linha tá dançando Ali por causa disso Daí se eu deixar muito assim O que que acontece? Vai tendo Vai tendo Né? Ela vai perdendo o embuchamento Ali Daí ela vai lá E não volta mais Daí eu tenho que Eu tenho que fazer o embuchamento Tudo de novo ali Pra poder o carrinho ficar preso Tá certo? Mas por causa de um reaperto Eu tenho falha na semeadura Olha que loucura Entendi Foi Às vezes é engraçado Você chega na fazenda Lá Olha a máquina Descobre o problema Aperta o parafuso Aí o cowboy lá Fala assim Mas se só esse parafuso Eu apertava O negócio Tu vai saber qual parafuso Apertar Essa piada Não é uma piada É boa demais Né? É boa demais É boa demais Não, mas você vai me cobrar Mil reais Por causa de a perda De um parafuso Ou não A perda do parafuso Foi um real Os 999 Pelo tempo que eu perdi Pra ver que era Vim aqui Só apertar esse parafuso Pra achar qual parafuso É Essa é uma lição boa demais Legal Olha o Ivan aí Rapaz Olha só gente boa aqui A Bia Um abraço Bia Um abraço Ivan O Ivan é de Rio Verde Também Um cara Muito técnico Viu Muito técnico Muito É um dos caras que Conhece de roça aí Legal Essa turma está presente aí Subindo o nível aí Da presença Estou embora Professor Vamos lá Profundidade de plantio Estão falando aí Vamos lá Falando de velocidade Falando de pontos aí De duplas De falhas Profundidade de plantio E que Qual que é o seu posicionamento Quanto a isso aí Lembrando que nós temos Dois cenários Na silagem Tá professor Boa parte É feita Em terra Gradeado Aração Gradagem Esporadicamente Dependendo De textura do solo Dois anos Vai depender Do nível de compactação Então subsola E passa grade Esse é um ambiente Em alguns casos A gente tem Palhada No sul Palhada de aveia Azevém Aqui mais São Paulo Para cima Minas A gente tem Dependendo Da situação Palhada De nabo Ou Não tem Máfio De todo jeito Que nasceu Dessegue Plantecima Em alguns casos Tem brequiária Que foi Semeada Junto Com o plantio De saprinha Fez um plantio De integração Mídio Braquiária Então nós temos Esses três Ambientes Terra gradeada Ou com palhada De braquiária Nabo Mais para o sul Aveia Ótimo Então vamos lá Antes eu queria Mandar um grande Abraço Para o professor Fábio Lá de Rondônia Esse aí É meu companheiro Rapaz Meu parceiro Demais Um abração Viu Fábio Professor Professor Fábio Souza E além de tudo É boleiro ainda Jogador de bola Esse que É bom de bola É E mandar um abraço Mandar um abraço Para o Claudião Também O Claudião Andão Que sempre está com a gente Na live Falando de profundidade William Vamos falar um pouco De profundidade Então você falou Dos casos Que a gente tem A maioria convencional E tem o plantio Na palha E tem o plantio Na braquiária Que seriam os três Os três principais Tipos Primeira coisa Que a gente tem que saber Profundidade Essencial 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 Eu manter Uma profundidade Uniforme Essencial Tá certo E vou falar Por que disso Professor Mas por que Preciso manter Uniforme É Ó Ó que loucura Tem gente gravando Ninguém está gravando Isso aí né Que eu vou falar Ó Então Eu ia falar Mais importante Tão importante Quanto Qual a profundidade Que você colocar É você manter A uniformidade De profundidade Se eu colocar Tudo a cinco Tá bom Se eu colocar Tudo a seis Tá bom também Entendeu O que eu não posso É colocar uma Cai lá na palha Daí a outra Cai a seis Daí a outra Cai a quatro Daí a outra Cai a cinco É o serrote Que a gente Está falando né E por que Não deveria ser assim Essa desuniformidade De profundidade O que que eu vou ter De perdas Eu vou ter de perda O seguinte ó Se eu tenho Uma semente aqui E outra aqui ó O que que vai acontecer Essa que está mais em cima Famoso serrote né Gi Essa que está em cima Ela vai nascer primeiro E essa outra Está vindo aqui ó Essa outra Que está aqui embaixo Né O que que vai acontecer Ela pode ser dominada Dessa aqui ó Que essa aqui já saiu Já botou a cara Já começa a receber sol Já começa a emitir folha E essa aqui está saindo Essa outra Fica uma planta dominada Produtividade Vai lá pra baixo Então o que que a gente quer A gente quer colocar A gente deve colocar Uma profundidade uniforme Se eu tiver Semente de qualidade E profundidade uniforme O que que acontece Com a emergência Todo mundo igual Daí o arranque inicial Né Que a gente chama O arranque inicial Ele é mais pareio Desculpa Eu me ajeitando de falar É mais um gênero Vai Mais pareio É o gênero que a gente entende Pessoal É É É É O que que as vezes Eu falo do meu jeitão Aí Né Então o que que acontece Ele sai mais pareio Ele sai Ele sai mais uniforme Mais homogêneo Com isso Né Eu tenho um ganho Eu tenho um ganho excepcional De cada planta Porque depois que saiu Depois que saiu ali Depois Eu comparo com Corrida de moto Aí mesmo com essa Aquela largada Tá todo mundo empareiadinho Ali Você saiu na frente Acabou Daí é só manter Tá certo? Né O jeito de falar Agora imagina Sai uma Depois daqui dois dias Sai outra Daí Daí Três dias Sai outra Aí Aí é o pior dos mundos Então Primeira coisa Profundidade Pode falar oi Não Eu ia até fazer uma pergunta Alinhada com isso aí Essa Esse efeito serrote Que o senhor comentou Ele é da mesma linha Ou ela é diferente em linhas Por exemplo Eu tenho um carrinho Desbalanceado do outro Aí eu vejo uma linha Saindo mais A outra mais agarrada Ou na mesma linha Eu tenho esse efeito De Sampona Sobe As duas coisas As duas coisas Entre linhas Posso ter diferença Mas daí eu não tenho Tanto problema Porque uma está longe Da outra Com o espaçamento Está longe da outra Tenho menos problema Tenho problema também Mas tenho menos problema Agora na linha O pior de tudo É na linha Isso acontece muito Por causa do que? Lembra que eu falei Lembra que eu falei Da falta de pressão Que a gente tem No carrinho Então O carrinho Você não está andando Numa via Numa via De mão dupla Com asfalto Desse tamanho Você está andando Você está andando Em solo irregular Então a máquina Vai batendo Ela vai batendo Isso aí Se eu não tenho A pressão adequada O que vai acontecer? Pode cair semente Cai o serrote Entendeu? Pode cair semente Em todas as profundidades Isso é muito ruim Em cada carrinho Em cada carrinho Vai caindo Vai caindo Nas profundidades Diferentes Na palhada Esse efeito É mais pronunciado Ainda William Porque o que acontece No convencional Na hora que eu passo grade Passo arado Grade Subsolagem E deixo ele niveladinho Passo a gradinha Para nivelar Esse efeito Desse rebote Aí é menor Está certo? É menor Então daí O que eu tenho que fazer? Regular São duas coisas Para profundidade Anota aí Esse aí vale mais dois dólares Primeiro A pressão na linha A pressão na linha Então na mola Da semeadora lá Eu vou Eu vou regular A pressão Que eu dou no carrinho E o que eu ajusto Fino, professor? Quantos centímetros Eu vou colocar a semente? Daí é na roda limitadora Aquela rodinha Que fica do lado do disco É ali que limita A profundidade Da semente Entendeu? E tem gente Que acha que Cada pique Que eu dou ali É um centímetro Isso aí não é certo Né? Cada pique Assim Se eu vou Se eu vou Se eu vou Jogando mais Para baixo Quer dizer Que a semente Vai afundando Um centímetro Para baixo Não é Não é isso aí Isso aí a gente Tem que ver Às vezes É meio centímetro Se for na palha Com o terreno Mais firme É menos Que meio centímetro Então eu tenho Que dar Na roda limitadora Eu vou Eu tenho que deixar Tudo reguladinho Ó Eu quero jogar Todo mundo A cinco centímetros Na roda limitadora Eu faço isso Tá? Aquela rodinha Que fica do lado Do disco Que cai a semente Tudo bom O Bruno perguntou Aqui se na prática Consegue Ou se Se isso acontece Separar efeito Terrote De vigor Também Que eu acho que Você está querendo Com vigor? Exatamente Bruno É muito boa Pergunta Muito boa Pergunta Assim ó Na prática O que que acontece A gente No visual A gente consegue A gente consegue Determinar Isso aí Por quê? Porque daí Eu vejo Pelo Né? Pelo alongamento Da semente Se ela Né? Se a semente Saiu mais amarela Porque ela foi mais funda Tá certo? Agora se é vigor O que que acontece? Daí é problema Da semente Daí é efeito Fisiológico Da semente E por que que é legal Você perguntar isso? Por causa do seguinte Ó É Quem nunca ouviu Assim ó Ah Velho Eu compro uma semente Hein William Eu compro uma semente Mais barata E compro uma semente Mais barata E coloco duas a mais Para o santo Lá no final Eu chego Com a população Que eu quero Quem nunca ouviu isso? É cada artista Que toca por aí Você entendeu? Daí cai na pergunta do Bruno Né? Isso aí É qualidade fisiológica Da semente Germinação e vigor Tem que ser alta Tá certo? A semente tem que ter Qualidade Turma A semente tem que ser De qualidade Tá? E daí eu vejo Eu vejo pelo aspecto Da planta Respondendo a pergunta Do Bruno Né? Pelo aspecto Da plântula Que emergiu lá Eu sei falar Se é vigor Ou se é profundidade Efeito serroide Pessoal É beleza Show de bola Eu também já escutei Eu gosto muito De escutar o pessoal No campo Sabe? O pessoal Tem umas sacadas Muito boas E assim Às vezes Dá uma chuva Seca Ou tá muito Não consegue entrar Enfim Pra você Assim ficou muito claro O seu posicionamento Quanto a uniformidade De distribuição Tá? A profundidade Que é uniforme Mas assim Buscar a linha De umidade Do solo Por exemplo Se ela tá Deu uma chuva Ele vem secando Principalmente Só o revolvido Né? Ele vem secando De cima pra baixo Vai criando Aqui a casquinha E você tentar Buscar essa linha De umidade Pra depositar A semente Dois Três centímetros Isso O senhor Corrobora Com esse posicionamento Você acha Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Assim Primeira coisa William O efeito Da palha Eu sei Que a maioria Faz convencional Passilagem Tudo Agora o efeito Da palha É espetacular Tá certo? Pra quê? Pra evitar Esse adensamento Que você falou O cascão Nessa casca Então a palha Evita isso É pra manter Temperatura Pra manter Umidade Então a palha A palha A palha ajuda Em tudo isso Só que a gente Sabe que não é 100% das áreas Que vai Que consegue Se plantar Com palha Tá certo? Então quando eu Não tenho palha É O que acontece? Pode vir esse Pode vir esse Adensamento Que a gente chama Né? Pra quem não entendeu É assim Eu mexo o solo Aí cai uma chuva Pesada Aí seca Entra um solzão Forma um cascão Então Olha só Olha a importância Da profundidade Isso é muito legal O que o William falou Percebe o que ele falou Imagina Então se eu colocar Ela 3, 4 centímetros Ela vai lá E dependendo do tipo Da textura do solo Ela vai lá E rompe o cascão E sai normal E vambora Né? Agora Tem gente Eu lembro que meu avô Falava assim Ô filho Quanto mais você enterrar A semente de milho É melhor Porque ela nasce Com aquelas raizonas Com aquelas raizonas vigorosas Tal, tal Não é verdade isso Tá certo? Não é verdade isso Quanto mais você enterrar a semente Né? Quanto maior a profundidade Ah, joguei a semente a 8 lá As raízes principais Elas vão se Vou falar de fisiologia Agora Ela vai se diferenciar Sempre na mesma profundidade Então se você jogar Ela mais pra baixo O que que vai acontecer Ela só vai gastar Toda a reserva dela Ó Joguei aqui embaixo Ó Ela vai gastar Toda a reserva dela Pra poder emergir Chegou lá em cima Tem um cascão ainda Vai, não tem quem aguente Você briga Até um certo ponto, né? Chegou Ele tá no décimo round Já levou o murro Pra todo lado E a hora que A hora que chegar No cascão ali Ela não vai romper Daí eu começo a ter perda Tá? Entendi Show de bola Show de bola Pessoal O pessoal O pessoal Tá falando aí Que a live Tá show de bola Tá agradecendo aí Muito demais Pessoal Vamos Continuar aqui Acho que A gente Ir caminhando aí Pro Para os arremates Quem consegue Fazer palhada Por exemplo Tem algumas pessoas Consegue Nem todo mundo Às vezes faz saco Saprinha Tem gente que já Estabilizou a quantidade De forragem Só na safra E aí faz uma veia Às vezes Uma outra cultura Na safrinha Só para fazer palhada E plantar na palhada Tipos de disco De corte Dessas palhadas Ou Mesmo em sistemas Eu colhi o milho Milho safra E vou fazer um plantio Safrinha Então assim Não tem palhada Mas ele entra Plantando ali Na entrelinha do milho Faz milho sobre milho Às vezes É necessário Fazer isso O produtor Precisa de comida Então às vezes Ele acaba fazendo Disco liso Disco de corte liso Disco de corte serrilhado Ou do lado Qual que é a diferença Para o pessoal Entender bem Para vir também Quanto à eficiência De corte de palhada E de abertura Do solo Show de bola Outra pergunta Excelente William É o seguinte Vamos lá Então vamos pensar O seguinte O que vem Geralmente Na máquina É o disco liso Disco liso O que ele faz Ele corta reto Olha minha mão Disco liso Ele vai lá E corta reto Vamos fazer a comparação Disco liso Disco ondulado Tá certo Disco ondulado Qual que é a diferença Tá vendo que a área De contato com a palha O disco liso É que nem faca Uma faca afiada E uma faca sem fio O que acontece A faca afiada Ela vai bater E vai cortar a palha Que seria o disco liso O disco ondulado O que ele faz Eu tenho uma área De contato maior O que vai acontecer O que eu preciso Para cortar a palha Isso é física O que eu preciso Para cortar a palha Maior pressão Então Tem aquela molinha Do disco de corte Lá tem gente Que liga para mim E fala Ô professor Eu estou com o disco Ondulado aqui E eu não consigo Cortar a palha Daí eu mando Fala para mandar foto Vai lá E está sem pressão No disco Porque com o disco liso Ele corta Com pouca pressão Agora o disco ondulado Ele não corta Então eu preciso De uma maior pressão No disco ondulado Ah professor Mas por que Que usa esse tal De ondulado Aí você falou Que o disco liso Corta melhor O ondulado Quando eu tenho Vou plantar Numa braquiária Por exemplo Vou plantar Numa braquiária Eu não tenho Uma quantidade Grande de palha Né Numa braquiária Eu tenho uma quantidade Grande de palha Então o que Que eu vou fazer Imagina assim Aquela palha É boa É boa professor Mas ela pode Atrapalhar Na hora do plantio Ela pode atrapalhar Na hora do plantio O que que o disco ondulado Faz Olha o formato dele Ele vai batendo Ele vai abrindo o caminho É igual O disco O turbo É um disco ondulado Também Aqui que o disco turbo Faz Ele vai abrindo o caminho Então Não é que ele joga A palha do lado Ele abre Ele abre um trincheirinha Por onde vai Vai vir o disco Que vai colocar semente Por onde vai vir O sucador de adubo Tá certo Então pra colocar o adubo E colocar o disco de semente Sem embuchar a máquina Então O que Mais uma vez Não tem receita de bolo O que que tem Ah Qual que é a palha Qual que é a quantidade de palha Qual que é o tipo de solo Então eu tenho as opções Se eu tenho pouca Uma aveia Por exemplo O disco liso Rapaz Corta que é uma beleza Tá certo Vai embora Vai é uma manteiga Tá Agora Quando eu tenho Quando eu tenho mais palhada Eu tenho que tomar mais atenção E esse negócio De dar uma afastada na palha Ajuda e ajuda bastante Tudo bom O Samuca Tá perguntando Professor Samuel Se ele já viu falar Que aumentando o disco Corta mais Que a gente fala Que o disco menor É melhor Qual que Tá Vamos lá Vamos lá Samuca É muito boa pergunta Isso aí É uma dúvida que a turma tem também Né Por quê? Porque nós estamos acostumados Com receita de bolo Vai falar Ó Isso aqui é melhor Isso aqui é pior E tal tal E não existe isso Né Vamos lá Então Diâmetro do disco Diâmetro do disco Tem a ver Com o colchão de palha Que eu tenho na superfície Não é que corta mais Que corta menos Se eu tiver Imagina assim Ó Eu falei que Aveia O disco liso corta Mas eu tenho um disco De 16 polegadas E tem uma quantidade De aveia muito grande O que que vai acontecer Aquele disco pequeno Ele pode cortar melhor Só que o que que vai acontecer Ele vai bater ali Vai sobrar palha Vai ter palha Que ele não vai cortar Porque o colchão Tá muito grande O colchão de palha Então o que que eu deveria fazer Eu deveria optar Por um disco de 18 Ou 20 polegadas Entendeu Samuca? Então O diâmetro do disco Que corta mais Que corta menos Vai depender Da quantidade de palha O que que eu vejo Aqui em São Paulo Não é o caso seus Mas pra dar um exemplo A turma vai lá E vai plantar Em cima de cana Né? Em cima da Na reforma da cana Cara Tem 20 toneladas De palha Daí o nego vai Com um CDzinho Lá na frente Pra cortar Não adianta Vai embuchar mesmo Tá certo? Vai embuchar mesmo Então eu tenho que colocar um disco Eu tenho que colocar um disco De maior diâmetro Por quê? Por causa do colchão de palha Ser bastante grande Então aí que O diâmetro do disco Interfere nisso Tá certo? E outra coisa Né? E outra coisa Muito legal pra falar Além do diâmetro Samuca Segunda coisa É o seguinte Ó É o afiamento do disco Porque ele vai desgastando Além dele perder diâmetro Ele vai desgastando Eu coloco no Instagram Direto aí Que a turma vê Né? Vai lá e disco com orelha Ele pega uma pedra Pega qualquer coisa Vai lá e ele vai desgastando Imagina assim Ó Um disco Um disco que pegou uma pedra Daí ele entorta Ele entortou Como é que vai cortar a palha? Tá? É Você falou mais bonitinho aí Samuca Densidade de palhada Eu falei colchão É densidade de palhada É isso mesmo Ensina o professor É isso aí E isso me aconteceu Esse ano Eu dou um suporte Na fazenda aqui Em Charqueada Charqueada está aqui Próximo de Terascava E assim A cana Ela está perdendo Um pouco de espaço Perdeu um pouco de espaço Esse ano Para milho O pessoal Principalmente Quem tem pecuária Então milho avançou Nas áreas de cana Um pouco aí E o pessoal A gente fazendo plantinho Cortou a cana Vem fazendo O plantinho em cima Daquela palhada E notando aí Que alguns pontos Ficou semente No meio da palhada dela Não ficou em contato Com o solo De alguns lugares No fundo Então não deu Deu esse serrote aí Que o senhor comentou E o disco aí Muito Treitinho Pode ser um Dos problemas Dessa Esse efeito Ô William Você tocou num ponto Muito legal Que é o seguinte Com o preço que está O milho e a soja O negro está plantando Até de bar da cama Tá certo? Mas o que que acontece E é legal isso É legal Eu falo que o verdadeiro Herói brasileiro É o produtor rural Esse cara tem que Ganhar dinheiro Porque é sol É sol É trabalho Não é Então O produtor rural Tem que ganhar dinheiro Só que assim Você tem que ter um mínimo Você tem que ter um mínimo De saber o que você está fazendo Que nem eu falei Entra na cana Não adianta A máquina Ela tem que vazar a palha Então ela tem que vazar Eu tenho que ter um fluxo De palha Que a gente chama Se eu pego uma máquina Que está acostumada A plantar grãos No convencional E coloco ela Na palhada da cana Cara Não há Cristo Que vai ter problema Do jeito que você falou Tá certo? Tudo de bola Tudo de bola Pessoal Pessoal Acho que nós estamos Caminhando aí Para o finalzinho Para a gente não estender muito Eu acho que Assim O bate-papo Tá sensacional Muita informação boa O pessoal interagiu Legal demais Legal aí Eu acho que foi Muita informação boa Tem uma dúvidazinha Final aqui E é relacionado a Quando o pessoal Me pergunta Que é Quantidade de grafite Que coloca Põe uma mãozada Lá dentro Ou Põe no início E tem gente Que pergunta Mas isso já podia Vim no saco de semente Pronto já Para não precisar Pôr esse negócio Então tem É uma coisa Que eu vejo no campo Aí Às vezes Só para a gente Dar uma informação Para a turma Que às vezes Isso é bem Perguntado Aí no campo Muito legal Muito legal A pergunta William Então vamos lá Então vamos lá Eu estudo bastante Isso aí Porque É um dos problemas Que a gente tem De manutenção De máquina Acabei de receber Antes de entrar na live Aqui O pessoal Que está aí no Paraguai Que está lá no Paraguai Foi lá e mostrou Uma nuvem preta De fumaça Eu falei O que aconteceu Pegou fogo na máquina Não é grafite Professor Falei O louco Rapaz Então A gente Tem duas coisas Para se colocar Grafite é bom Grafite é bom Falta de grafite Falta de grafite É ruim É muito ruim Excesso de grafite É ruim Mesma coisa Está certo Por isso que tem que ter dosagem Aí você vai Você acabou de falar Você vai na propriedade Quanto que põe de grafite Aqui É uma mãozada Por carrinho É uma mãozada Por carrinho Em cima Aqui Se tiver uma mãozuna Ou se não Primeiro Então Se eu tenho Semente mais miúda Ou semente maior Tem diferença Mas vamos falar Na média Para a turma Anotar Anota aí Mais dois dólares Se você pegar Se você pegar Na média Na média É para você colocar É para você colocar De três a quatro gramas Por quilo de semente Essa que é a dosagem ideal Tá? Legal Se você pegar No milho No milho É isso aí De três a quatro gramas De quatro gramas Por quilo de semente Daí alguém Sempre tem os caras do contra Vai lá e fala assim Eu vou ficar pesando O grafite lá Ué Faz na sua mão Quanto que dá Eu tenho dez quilos De semente Então eu tenho que colocar Quarenta gramas De grafite Vai lá ver Quanto que dá Quarenta gramas E vai lá e joga Tá certo? É a mesma coisa Faz uma medidinha Um copinho Uma medidinha No copinho É Exatamente Tranquilo É molido E assim De novo De novo Eu bato nessa tecla William Que a turma Coloca grafite demais Eu trabalho com três Eu não ponho nem quatro Eu ponho três gramas De grafite Por quilo de semente Tá? Que faz um Que faz um trabalho Bem legal Tá? Tô de bola Professor É isso aí Eu vou pedir pro senhor Assim Um espaço aí Pro senhor Falar um pouquinho Do que que é o GPB lá O trabalho que vocês fazem A campo Divulgar esse pessoal Tem muita gente aqui Do nosso público Tem interesse Em saber O que é isso aí Como obviamente Eles podem Melhorar Sempre tá buscando Melhorias aí Dentro do Dentro da atividade A gente sabe que O serviço na roça Aí no campo Ele é Ele é É cuidoso Então a gente tem que sempre Tentar melhorar aí E a agricultura aí É o que É o celeiro Do mundo aí O que move A gente pra frente Então Como que vocês Atuam Como que gera aí Benefícios Pro pessoal Aí só pra turma Ficar Pra todo mundo Saber aí Como que é o trabalho De vocês Do seu time Todo aí Que eu sei que vocês fazem Um trabalho excepcional Obrigado 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 pela pergunta É assim Porque Eu falo Eu agradeço Porque é muito legal Falar Pra mim Pra falar Sobre o GPD Porque pra mim Eu falo assim Eu tenho uma filha oficial Que é a Júlia E o segundo filho Sem nota Que é o GPD É o legado Que a gente tá deixando aí Do conceito De plantabilidade Você imagina Eu tenho Tem aluno do segundo Terceiro Quarto ano Então Aluno da faculdade Aqui Tem bastante gente Querendo entrar no GPD Por quê Por causa dessa prática Tem que colocar essa molecada Pra trabalhar Entendeu Pra trabalhar no que ele gosta Tem moleque que não gosta De ficar Faz parte também A teoria Claro que faz parte Eu falei um monte de teoria Aqui na live Só que A parte prática É fundamental Então na lousa A lousa aceita tudo Se eu escrever aqui Tem que plantar Dia 5 de outubro Tal tal Você vai falar Dia 5 de outubro Tem que plantar Daí não choveu O que eu faço E agora O que eu faço Então Eu falo de regulagem Aqui Eu falo assim Nós falando de profundidade O cara fala assim Ah, mas então É só mexer na rodinha Limitadora Lá tá certo Vai lá Regular lá Pra você ver se é fácil Entendeu Não O que eu falo E você vai pegando A prática Você vai pegando A prática Hoje tem Eu falo com muito orgulho Então eu tenho O grupo de plantio direto Nós temos Nós temos um trabalho Fenomenal Que é esse De ir nas propriedades E fazer treinamento De plantabilidade Pra você ter uma ideia Não falo isso Pra querer ser mais Do que ninguém Eu falo isso Com orgulho Nós não temos Uma agenda De julho Até outubro Nós não temos Nenhuma agenda Mais que tá toda Fechada Fazendo curso Fazendo curso Em propriedades Que é o momento Antes do plantio Lá Falo com muito orgulho Isso Quer dizer que o meu time Que minha equipe É boa Porque ninguém Cresce sozinho Quem achar que é sozinho No mercado Eu tenho uma equipe E minha equipe É boa O pessoal vai lá Então tem Tem pessoal da graduação Tem o pessoal de mestrado De doutorado Tem funcionário Da faculdade Então o GPD É feito É feito com todo mundo Com todo mundo É uma equipe Não é só O Paul Arbex É a equipe Entretanto é Que eu tô aqui na live E os meninos Tão trabalhando Lá no Paraguai Lá né Então É E assim Eu acho que serve De inspiração Porque o tema O William O tema de plantio Se você for ver Tem muita gente Que Tem muita gente Que pode até Falar de plantio Agora fazer esse trabalho Que a gente faz De ir na fazenda Pegar na mão Pegar na mão do operador E falar assim Vem aqui irmão Vem aqui Que nós vamos ensinar Você a fazer É assim 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 Falar esses detalhinhos Que nós falamos Alguns da live aqui É pouca gente Que faz Tá Falar de plantio Falar na lousa Lá Escrever lá Tem bastante gente Agora fazer Essa parte Teórica e prática Que a gente faz São poucos Né São poucos Então eu acho que Eu falo que Se eu Sinceramente Se morrer hoje Eu tô contente Porque Nós deixamos um legado Da plantabilidade Que é esse negócio De É De ensinar Fazer o produtor Ganhar dinheiro Eu falo assim Cara Você quer coisa mais nobre O produtor Vai lá e põe alimento Põe alimento Na nossa mesa E a gente ensina o produtor A ganhar dinheiro Coisa mais nobre do que isso Eu não conheço Tá certo? Então obrigado Obrigado pela oportunidade Aí William É isso A gente que agradece Todo o nosso time Nosso time aqui Ele é composto Por quatro profissionais Então eu sou agrônomo Os outros três São zootecnistas Mas eu sou um agrônomo Mais zootecnista Que eu trabalho Na atual organização Em nutrição animal Trabalho bastante Com silagem Então a gente E assim A internet O momento Porque se não fosse Isso aqui A gente viu O trabalho do senhor Que faz aí Usando o Instagram Então isso Proporcionou A gente conhecer O senhor O seu trabalho E ter acesso A isso Então a gente Agradece muito mesmo Por esse tempo Que o senhor dedicou Eu tenho certeza Que gerou muito Muito valor Para todo mundo Que assistiu aqui Muita informação Boa E essa é uma Missão nossa aqui Com esse perfil Que é levar Informação De qualidade Para a turma Então Muitíssimo obrigado E A gente tem uma próxima Oportunidade Podemos bater Mais papo Professor Obrigado em nome De toda a equipe Joia Joia Eu que agradeço Eu que agradeço E também Se alguém Tiver mais interesse Eu falei A gente coloca Uma coisa de plantabilidade Todo dia No perfil meu É paulo.arbex E o perfil do GPD É grupo de plantio direto Tudo junto A gente coloca Todas as informações Gratuitas Está certo? Perfeito Show de bola Pessoal Então Segue lá Que tem muita coisa Boa lá No perfil Da turma Pessoal Uma excelente Muito obrigado Fica com Deus E até uma próxima Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Você e o pessoal Que assistiu Obrigado pela assistência Valeu Valeu Até mais Pessoal Tchau Tchau Tchau